Agora na Europa, hoje para ensinar a vocês como funciona o metro aqui no Porto. A gente vai falar para vocês sobre os diversos tipos de cartão que tem para andar aqui e como é que você faz a validação, como é que você compra. Então, bora com a gente! Uma das principais coisas é entender como é que funcionam os cartões. Esse é o mais simples, então você vai, por viagem, abastecê-lo com uma, duas, ou três, ou quatro viagens, quantas viagens você quiser. E a cada viagem você vai colocar a zona que você vai andar. Já vou explicar isso. Esse outro custa 7 euros, você só consegue comprar nas lojas do andante e aí você pode andar tanto nos autocarros, que são os ônibus, quanto no metro à vontade por 24 horas. Mas sempre você tem que validar quando você for mudar de zona. Esse já é o mensal. Vale mais a pena para quem já mora aqui. Ele custa 40 euros, também é livre para você andar entre todas as zonas, nos autocarros também, e você só precisa validar quando for mudar de zona. Para quem mora, para quem anda, vale bastante a pena isso, porque sai muito mais barato por viagem. Existe dele também família, e aí inclui até três pessoas, e aí fica 80 euros incluindo as três pessoas. Para fazer esse tipo de cartão, você precisa ter comprovação de residência e apresentar também documento, seja lá seu passaporte ou carteira de identidade europeia, enfim, tem que ter um documento para fazer. Todos os cartões, eles são pessoais, então não adianta você querer fazer esse cartão que é mensal e andar outra pessoa, porque se o fiscal pegar, você vai tomar uma multa grande. Mesmo com esse cartão, se você esquecer de validar ou trocar de zona, de uma para outra, você toma multa também. Explicando agora as zonas, está ali, por exemplo, se você está na zona 2 e vai para a zona 2, no bilhete individual, você vai pagar R$ 1,30 e você tem uma hora para andar depois que você validou na máquina. Seguindo o exemplo, se você está na zona 2 e vai para a zona 3, já vai passar a ser R$ 1,70, e você tem também uma hora para andar depois que você validou. Se tiver da zona 2 para a zona 4, R$ 2,15 e R$ 1,15 para andar, e assim por diante. Em todas as paragens, como é chamado aqui, você tem essa tabela para você poder ver onde você está, a zona que você está e para qual zona você vai para poder fazer a compra certa do seu bilhete. Aqui o exemplo de como funciona a máquina, então você colocou o cartão ali, e aí você vai escolher para onde você vai, qual zona você vai, e quantos títulos você quer colocar naquele cartão. Após isso, seleciona se quer com ou sem contribuinte, se é para a parte fiscal, e depois é só pagar. Aqui o lembrete do que eu falei, né, sempre validar quando você for mudar de zona. Então, se você pegou da zona 2, desceu na 3 e vai para 4, por exemplo, né, você tem que validar. Você não pode ser multado mesmo tendo crédito. Essa é a validação. Em todas as paragens vai ter esse painel, que é para você saber quanto tempo o trem que você precisa pegar para ir para casa ou para outro lugar vai chegar. Há também esses mapas, tanto dentro do vagão, quanto nas estações. Para mostrar para vocês, né, os vagões aqui são bem novos, seja por fora, quanto por dentro também. Olha aí que novinho. Minha galera está lá no fundo, olha. Olha que massa que são os vagões, olha. Tudo, tudo novinho. As estações ou paragens costumam ser muito limpas e você se sente bastante seguro ao esperar o trem. E aí, pessoal, gostou do nosso vídeo sobre o metro ou o metrô aqui do Porto? Se você gostou, curte aí, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima.